Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar de uma super prêmio lançamento que tá com valor muito bom. Barato a gente pode dizer se comparadas as outras que tem as mesmas características. Esse lançamento tá fazendo muito sucesso e eu vou te falar tudo sobre ele. Vou te falar os pontos positivos, os pontos negativos. Será que ele vale a pena? É claro que quando a gente vê uma ração que tem um bom custo-benefício, a gente vem e começa a comentar sobre ela. Eu já comprei essa ração e já estou analisando na prática se ela é boa. Tu sabe de qual ração eu tô falando? Essa ração também teve muita polêmica envolvendo ela. Teve influenciadores que foram contratados pra fazer propaganda dessa ração. Teve pessoas ligadas à área da nutrição animal que rebateram esse influencer que foi contratado. Então a polêmica tá muito grande sobre essa ração. E não deixa de ver seis rações que estão na hype. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo porque ele vai te ajudar bastante. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem cada vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. Primeiro eu quero saber se tu já sabe de qual ração que eu tô falando, sabe? Isso mesmo. Eu vou te mostrar ela e depois eu volto. Olha! Olha! Eu vou te mostrar 5 metros. Tô falando da ração liva. Uma das primeiras polêmicas que se gerou é, ela é natural ou não é? Família, a ração liva, apesar dela dizer ingredientes naturais, ela não tem uma proposta natural. Ela é uma superprêmio comum, normal. E por quê? Porque ela vai ter transgênico e ela tem conservantes artificiais. Ela vai ter BHA. Então a ração liva de natural não tem nada. Pronto, falei! O segundo ponto negativo foi os grãos no seguinte ponto. Eles vieram muito quebradiços. Eu vou te mostrar agora um vídeo deles. Tu analisa como veio o grão quebrado. E depois eu volto que eu vou falar sobre a qualidade do grão. Olha! Então, vamos lá. Em que pese, família? Os grãos terem vindo quebradiço é um grão grande, maciço, quadrado. É um grão também que a gente pode dizer que tem bastante oleosidade, umidade e bastante pó palatabilizante. Se tu voltar e ver no vídeo, tu vai perceber que tem um monte de bolinha amarela, um monte de pozinho amarelo. Aquilo é o pó palatabilizante. E tem um odor mediano pra forte. Ou seja, apesar dela ter os grãos quebradiços, ela vai ter sim uma alta palatabilidade, pelo que eu vi até agora. Ela tem um grão bonito e tem um grão compatível com uma ração de excelente qualidade. Verdade seja dita. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre os níveis. Os níveis e a composição. Lembrando sempre, o valor dela é bem competitivo. 10 quilos e 100 gramas está R$ 162,90, que faz o quilo sair R$ 16,12. Para uma ração superprêmio, o valor está bem convidativo. Ela tem 26% de proteína, achei bom. 14% de extrateterí, R$ 4.000 de energia metabolizável. Ao que tudo indica, trata-se de uma ração forte. A composição também é muito compatível com a qualidade, com uma superprêmio. Ela vai ter farinha de vísceras e farinha de torresmo. Gostei dessa composição. É claro, ela não tem uma composição de superprêmio com proposta natural, né? Família, carne, mecanica, semente separada, etc. Aqui a gente tem que avaliar sempre custo-benefício. E eu achei que ela veio, sim, bem completa. Ela vai ter ômega 3, ômega 6, para ajudar na qualidade da pelagem, na saúde da pele. Ela vai ter prebiótico, que é bom para questão intestinal, qualidade fecal até para imunidade. Ela tem uma iuca e zeólita, para melhorar a qualidade das fezes, odor e volume, consistência. Ela vai ter também chondroitina e glicosamina e polpa de beterraba. Se a gente for analisar até agora, o que a gente diz? Ela é uma ração superprêmio de entrada. Por isso que ela não é tão cara. Ela vai ter bons plus, mas não é completaça. Ela tem boas proteínas, mas não são as mais tops, porque ela vai estar trabalhando com farinha, que é farinha de vísceras, que é excelente. É farinha de torresmo, que é muito boa, mas é farinha. E ela não vai ter uma proposta natural. Se a gente classificar ela pelo valor e também pelo que ela traz, eu estou achando que ela tem excelente custo-benefício. Eu já comprei ela, já estou dando para os cães e em breve tu vai saber o resultado dessa ração na prática. Mas o certo é, até o presente momento, é uma ração que a gente pode dizer que tem um bom valor pelo que oferece. E quando a gente olhou também o grão, a gente percebeu que ele tem sim uma boa qualidade. Eu estou torcendo que seja uma ração boa, por quê? Porque o que a gente mais quer é pagar um valor justo e ter uma excelente qualidade. É ou não é verdade? Tu já comprou, já deu para o teu cão a ração liva? Comenta como foi. Tu já, tu está pensando em dar para ele? E as rações da Petlove, professor, são boas ou não são? Sabia que tu tinha essa dúvida. Eu já comprei a Nutrilus Pro, eu já comprei a Nutrilus Prime, eu já comprei várias rações da Petlove. E eu falei tudo sobre elas aqui nesse vídeo, dá uma olhadinha depois, que vai te ajudar bastante. A Petlove também está com outro lançamento, o Nutrilus Power. Tu quer que eu faça uma resenha sobre essa ração? Deixa o like e comenta, porque eu vou trazer. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero te deixar uma super dica. Como escolher uma ração boa antes de comprar? Porque às vezes a gente pensa que a ração é boa, vai lá, compra, dá para o cão e não dá daquilo. Então eu fiz esse vídeo para te poder aumentar a probabilidade de comprar uma ração, boa para o teu cão, sem ter que gastar e depois se decepcionar. Era tudo que tu estava procurando. Agora eu te peço, compartilhe esse vídeo com todo amigo nos grupos, para eles saberem sobre essa novidade da ração livra. Pontos positivos e pontos negativos. Deixa o like, te escreve e ativa aqui esse sininho. Tem cada vídeo novo de ração que está chegando. Super dicas para você e para o teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.